Olhem só que desastre, a minha batedeira caiu e levou junto o meu, as minhas natas e olhem só para isto, olhem só para isto, até eu estou cheinha, olhem, estão a ver, estou cheia, não é nada agradável porque vou ter que fazer tudo de novo, mas são coisas que acontecem, e agora estou aqui a limpar isto tudo e recomeçar de novo. Obrigado.